Gente, nós vamos contar a piada, piada e o Ítalo aqui, aniversariante, com uma Nerf. Olha, vou contar uma piada, peraí só um segundo, vou contar uma piada pra ele, senão eu tomo isso aqui, ó. Vai, não, peraí, 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 vou contar a piada. Qual é o pontinho azul em Santa Catarina? Não sei. Blumenau. Não, mano. Vai, conta uma piada, conta uma piada boa, pelo amor de Deus. Ele não fica sozinha. Tchau! Que eu tava lá em cima, lá do céu. Gravar eu também, bosta. Que eu tava cagando. Que isso? Que isso? Tinha o cachorro lá em cima. Minha perdação. Que bosta! Eu dei um tiro na cabeça de Laura hoje, tá? Pior que a verdade, eu dei um tiro na cabeça de Laura. A Laura até capotou. Não pode. Deixa eu contar a piada aqui, né? O trem ficou pausado, ele aqui não sabe pausar. Deixa eu vir aqui. Tá. Deixa eu pensar no... Peraí, sou. Onde o Batman e o Robin se conversou? se encontrou. Se encontrou. Cê sabe? No bate-papo. Ai, ai, ai. Eu nem é esse. Eu nem... Eu não achei nada. É. É o baquete. Seu pinto. O que é que é que é? Do... Meu pinto aqui, ó. Que gosta muito. Ah, meu pinto! Eu não achei que é Miguel. Eu achei que é Miguel. Cabe a sala. Você pode atirar, não, piranha. Isso, Ana. Vou contar uma piada boa agora, gente. Não fica passando não, tá, Pedro? Beleza? Fica passando não. Ó, vou contar uma piada boa. Cê conhece? Cê conhece? O João? O João. Que pega do meu pão. Não. Cê conhece o João? Cê conhece. Aqui que não tá pão. Mãe, que pôs, né? Eu errei tudo. Vai, eu tô errada. Ai, ai, ai. Ele foi me dar tiro. Ele doiu de mim. Eu tô aqui. Oi, eu errei tudo. O cara... O cara errou os tiros do... Não, eu errei tudo. Não, eu errei tudo. Quero escapou de Pedro. Aqui ó. Tá aqui ó. Tá aí. Um milagre no canal de Lino E também Um milhão de inscritos Verdade Verdade Nossa senhora